Música A Universidade de Caxias do Sul recebeu a Escola Regional do Banco de Dados. Durante três dias de evento, alunos e profissionais da área da informática puderam conferir palestras, minicursos e oficinas. O evento, em sua 11ª edição, trouxe como tema BI, inteligência nos negócios como vantagem competitiva. A ideia é, eu tenho uma massa grande de dados, por exemplo, Facebook, Twitter. O mundo vai lá, posta suas informações, fotos, curta. Só que a gente pode usar métodos científicos de ciência da computação e outras áreas para transformar esses dados em conhecimento. Então a gente tem cada vez mais empresas, como por exemplo a própria Google, Yahoo, Microsoft, investindo nisso e empresas na cidade também. E eu acho muito importante porque a gente consegue ver esses assuntos que a gente vê durante a formação, sendo aplicada por pessoas que já estão atuando no mercado, por ser tecnologias novas no Brasil, pouco implementadas. A questão não só da informática, mas da questão gerencial, como o profissional da TI deve se comportar hoje no meio. Quer dizer, ter um relacionamento com as pessoas, saber a necessidade dos usuários, das pessoas, das organizações. Outras informações, acesse o site ux.br.